Eu sou de Deus, eu sou de Jeová, é parte, eu sou de Deus, eu sou de Jeová, é o Deus vivo, eu sou de Deus, eu sou de Jeová, é ninguém ouvir a tiúfe. Eu sou de Deus, eu sou de Jeová, eu sou de Deus, eu sou de Jeová, eu sou de Deus, eu sou de Jeová, ele me ouvirá. O poder de Deus está aqui neste lugar, ele me ouvirá, enquanto eu clamar. O poder de Deus está aqui neste lugar, ele me ouvirá, ele me ouvirá, enquanto eu clamar. Abra as portas do céu, que faz descer suas bênçãos, que enche este lugar, a Tua presença. Sim, Senhor, abra as portas do céu, que faz descer suas bênçãos, que enche este lugar, com Tua presença. Eu sou de Deus, eu sou de Jeová, eu sou de Deus, eu sou de Jeová, ele me ouvirá, eu sei que tu me ouvirá, eu sou de Deus, eu sou de Jeová. Eu sou de Deus, eu sou de Jeová, eu sou de Jeová, eu sou de Deus, eu sou de Jeová, ele me ouvirá. Se você vier nesta noite, você será mudado, transformado, porque a Tua de Senhor é a presença do Senhor, pode avançar a sua família, onde ela estiver, em Portugal, no Brasil, em qualquer país, porque o nosso desejo é poderoso. Abra as portas do céu, que faz descer suas bênçãos, que enche este lugar, com Tua presença. Eu sou de Deus, eu sou de Jeová, eu sou de Jeová, eu sou de Jeová, eu sou de Jeová, eu sou de Jeová. Eu sou de Deus, eu sou de Jeová, Ele me abrirá Eu sou de Deus, eu sou de Jeová, Ele me abrirá Eu sou de Deus, eu sou de Jeová, Ele me abrirá Eu sou de Jeová, Ele me abrirá Eu sou de Jeová, Ele me abrirá